A Justiça Brasileira abriu um inquérito contra Lula da Silva por alegado tráfico de influência. Em causa está uma alegada ajuda do antigo presidente brasileiro à empresa de construção Odebrecht para conseguir contratos no estrangeiro. Ajudas que terão sido dadas já depois de Lula ter deixado a presidência em 2010. O alvo das investigações são viagens internacionais feitas pelas chefes de Estado e pagas pela construtora Lula da Silva diz que recebeu a notícia com surpresa. Esclarece que já entregou toda a documentação sobre este caso ao Ministério Público.